Vai acontecer aqui no município de Rolim de Moura, nos próximos dias, uma ação importante para você consumidor, através do PROCON, que é negociação, para você renegociar as suas dívidas. A gente vai conversar com o Ian Gabriel, que é gerente regional do PROCON aqui no município, que vai explicar um pouco mais sobre essa ação. E é uma ação de suma importância para o consumidor. Pois bem, Mário, essa ação é um mutirão de renegociação dos serviços essenciais que vai acontecer em parceria com a Energiza, a Águas de Rolim e a Caerge. O consumidor pode estar vindo aqui no PROCON para a gente renegociar essas dívidas. Eles vão estar tirando juros, multas, vão ser juros baixíssimos, e também fazendo parcelamento dessas dívidas que estiverem atrasadas. A gente está entrando em uma fase agora de final de ano, a gente quer entrar em 2022 sem dívidas. Então o PROCON, visando isso para o consumidor, está fazendo essa parceria com esses serviços essenciais para o consumidor tentar renegociar suas dívidas que estariam atrasadas. Essa renegociação, esse mutirão de renegociação vai acontecer dia 23, aqui no PROCON, das 9 da manhã às 16 horas. O dia inteiro, sem parar, vai ter o pessoal da Energiza aqui, o pessoal da Águas de Rolim, o pessoal da Caerge, tá bom? Para o consumidor vir passar a proposta deles, como o PROCON vai estar junto, a gente vai fazer essa renegociação com eles também, para tentar ter uma melhor forma para o consumidor conseguir quitar suas dívidas nesse final de ano agora e entrar em 2022 sem dívida alguma. Uma oportunidade, na verdade, que cabe ao consumidor legalizar, enfim, limpar o seu nome, como você falou, começar o ano aí já sem quitar duas dívidas. Com certeza, entrando um pouco do Black Friday que o pessoal está fazendo, Black Novembro, todo final de ano, então a gente visando isso, a gente está tentando tirar, conseguir quitar essas dívidas dos consumidores. A gente vai estar aqui para orientar, como o PROCON, e o pessoal da Energiza, o pessoal da Caerge, o pessoal da Águas de Rolim, também fazendo essa renegociação dessas dívidas. Guariana, o que é preciso a pessoa trazer para que seja feita essa negociação? Seria mesmo uma pessoa, se fosse no caso da Energiza, uma conta de energia, ficaria mais fácil para pegar os dados, né? E a regência perto da pessoa mesmo. Também o atendimento vai continuar normal, tá? Caso a pessoa tenha alguma reclamação também, a gente vai poder fazer aqui.